Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva. Além de professor aqui no nosso canal, eu também atuo hoje como analista de dados numa empresa aqui no Brasil mesmo. E até se você quiser conectar comigo lá no LinkedIn, eu vou deixar o link lá da minha página na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá também, conecta lá comigo, eu vou estar aceitando todos os convites. Pessoal, hoje eu queria trazer para vocês a minha opinião sobre o futuro do nosso querido Google Looker Studio. E depois aqui do vídeo, eu queria que você deixasse o seu comentário aí embaixo se você concorda ou discorda do que eu for falar aqui e também dar a sua opinião aí do que você acha sobre os pontos que eu vou trazer nesse vídeo. O Looker Studio é uma ferramenta de visualização de dados que vem ganhando notariedade aí nos últimos tempos. Por ser a princípio uma ferramenta gratuita e de fácil acesso que você pode utilizar aí no seu próprio navegador de internet. Mas a gente sabe que nada é perfeito, né? Desde o seu lançamento em 2016, o Looker Studio, que antigamente era chamado de Data Studio, ele vem ganhando atualizações a cada mês para tentar se equiparar aí com os concorrentes do mercado que estão um pouco mais consolidados. Muitas pessoas hoje falam que preferem ferramenta X, ferramenta Y, e está tudo bem, né? A gente precisa entender que cada ferramenta tem um foco e um público específico. Então, cada ferramenta vai ter as suas vantagens e desvantagens dependendo do que você quer construir ali de visualização de dados e análises. Agora, na minha opinião, sim, o Looker Studio tem muito, mas muito a melhorar para que um dia ele seja uma referência de ferramenta nesse mercado aí de visualização de dados e análises. Na minha opinião, ele tem alguns pontos a melhorar na velocidade de carregamento dos dados, na flexibilidade de criação de cálculos mais avançados, nos métodos de mesclagem, na otimização do layout ali para o usuário final, né? Que somos nós. Em toda a experiência ali da ferramenta ali na parte de edição do relatório, eu vejo que tem muitos pontos ali que deixam a desejar e que precisam ser melhorados. Mas por eu estar sempre acompanhando a ferramenta diariamente, trabalhando aí todos os dias com ela até para as nossas aulas aqui, eu estou muito otimista com o desenvolvimento que eles estão tendo com o Looker Studio. Após a mudança do nome de Data Studio para a Looker Studio, eu venho percebendo que o Google sempre vem trazendo mais atualizações de recursos novos todos os meses e recursos muito úteis para a gente que utiliza para análise e construção de visualização de dados. E o que me dá certeza que eles estão realmente investindo na ferramenta é uma das apostas que eles estão tendo que é o Looker Studio Pro que é a versão paga da ferramenta. Então isso mostra para a gente que eles estão sim com atenção na ferramenta do Looker Studio. E hoje o Looker Studio ele já é solicitado por muitas empresas. Você pode abrir o LinkedIn lá nas vagas na lista de dados e quase a maioria ali ela tem esse requisito ali do Data Studio entre outras ferramentas de visualização. Então o Looker Studio ele já está incluído nesses requisitos. Então é uma ferramenta que está se tornando um pouco mais ampla. Desde projetos pequenos é muito útil também para o pessoal essa galera do tráfego pago que utiliza os dados das redes sociais para fazer a gestão dos recursos de tráfego. E também muitas startups já estão utilizando para todos os relatórios da empresa para fazer essa gestão de visualização com o Looker Studio. Ou seja, qualquer projeto que necessite dessa análise e visualização de dados o Looker Studio sim ele dá conta do recado. Em resumo, eu estou muito otimista com o futuro do Looker Studio. A ferramenta está ficando cada vez mais popular. Eu acredito que ela vai ficar bem mais ampla ao médio prazo. Muitas pessoas já estão utilizando já estão aprendendo. Muitas empresas já estão tendo ele como requisito para a vaga. Isso só demonstra que o Looker Studio ele está sendo bem aceito aí no mercado. Então, na minha opinião, sim. Vale muito a pena aprender e utilizar o Looker Studio e vamos torcer para que a Google traga esses recursos novos que cada vez melhorem a ferramenta resolvam esses problemas aí de velocidade, de otimização, de dados do layout, dos tipos de mesclagens para que ele se torne uma ferramenta cada vez mais completa e consiga se equiparar com as outras ferramentas mais consolidadas no mercado. E sim, eu estou muito otimista que um dia isso vai acontecer. E se você está nessa etapa de interesse na ferramenta ou se você já começou a aprender eu te convido a ser o meu aluno lá no meu curso Jornada Dominando o Looker Studio que é o curso mais completo sobre o Looker Studio atualmente. Lá a gente tem aulas desde o zero de como criar sua conta até aulas mais avançadas ali. E eu tenho certeza que vai atender a sua necessidade de criar um relatório para a sua empresa para o seu projeto e tudo que você precisa construir na parte de análise e visualização de dados. Clica aí no link no comentário olha a nossa proposta lá a gente tem sete dias para você testar a nossa plataforma e também a gente tem a emissão de certificado muitas vagas aí do LinkedIn já pedem uma certificação um requisito aí de Looker Studio então você já pode aproveitar fazer o nosso curso aí que está muito completo e ter isso no seu currículo para você avançar aí na sua carreira profissional dentro da sua empresa ou também conseguir outras oportunidades no mercado. Então clica aí no link ou acesse analisamais.com.br Beleza pessoal? Eu te espero por lá e também não deixa aí de se inscrever no canal deixar um gostei e colocar a sua opinião sobre o futuro do Looker Studio você que já utiliza ou você que está começando a aprender agora qual que é a sua opinião? Você vê que tem muitos problemas ou a ferramenta ela já é muito boa pela sua proposta de ser gratuita gostaria de ouvir os seus comentários aqui tá certo pessoal? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E aí